Gente, imagina que esse globo aí é lapidado à mão. Isso, ele é todo em pedra, muito bonito e nós copiamos ele em ouro pra vender pro pessoal. Nós estamos fazendo o globinho com a corrente por R$ 39,90. É sucesso, gente. Você tem que presentear. Aproveita agora a Copa do Mundo, tem que torcer bastante, porque a nossa seleção do jeito que tá tem que torcer muito, né? Com certeza nós vamos ganhar. Olha, tem que usar a camisa, colocar o broche, usar o pingente, figa, tudo que puder. E aqui na Sucesso você vai ter, tem ouro. E temos o folhado a ouro. Direto da fábrica, garantia pra você. O preço atacado, mínimo de peças. 10 peças e R$ 35,00. R$ 35,00 já pode montar um mostruário. Olha, vamos dar um exemplo aqui. Pulseirinha com estrelinha saindo por R$ 4,90. R$ 4,90. Ótima dica pro dia dos namorados. Aliás, tem várias dicas boas aqui, né? Nós temos mais de 5 mil itens, então a variedade é bem grande. Bom, mais um. Agora nós vamos mostrar pulseirinha em pérola por R$ 0,85. E você, essa semana vindo a Sucesso, olha só o que você vai levar de presente na compra. Comprou o mínimo de peças, leva o broche, é isso? Isso, leva o brochinho com a bandeira do Brasil. Vamos mostrar mais? O que nós vamos mostrar agora? Esse conjunto? Olha só que graça. E o namorado também, é uma ideia, tá? Lógico. Saindo por R$ 3,50. R$ 3,50 esse conjuntinho que é uma graça. Além disso, tem a variedade em anéis, pingentes, pulseiras. Gente, há sucesso pra você revender e pra você presentear tudo no dia dos namorados. De segunda a sábado, das 9 às 18, domingo vai ter loja aberta? Vai ter no dia 7 e no dia 11 nós estaremos abertos. Até as 18 horas. Fala o endereço, quem vai falar primeiro? Aqui, em Santa Mara, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95. Você tem que aproveitar... Telefone 523-9696, dentro do Shopping Center Fiesta, tá? Gente, é direto da fábrica com preço maravilhoso. Sucesso!